Receitas fáceis para fazer com as crianças A seguir apresentamos as receitas fáceis para fazer com que as crianças, para que passem um bom momento de diversão em família. As atividades em companhia são muito satisfatórias e nos oferecem momentos de graça e alegria que, depois, se transformarão em piadas muito engraçadas. Por isso, não é demais dar uma oportunidade às receitas para fazer com as crianças. Divirta-se com seus filhos um pouco. As seguintes receitas não levam mais de 20 a 30 minutos para preparar. Com isso, estará introduzindo os menores ao fascinante mundo da cozinha. Receitas fáceis para fazer com as crianças 1. Urso panda de pão Esta divertida receita para fazer com as crianças será o deleite de todos. Não vai levar mais do que 20 minutos para preparar. Ingredientes 1 pote de chocolate preto Pão de forma Balas Prepara um Deixe que seu pequeno tente fazer um molde do rosto do panda com papel. Se ele não conseguir de primeira, anime-o a tentar de novo. Coloque este molde sobre o pão e trace a figura do urso panda. Corte o pão cuidadosamente com uma faca. Com uma colher de sopa, desenhe os desenhos de gota invertida, onde vão os olhos com o chocolate preto. Estas são as orelhas do urso. Deixe repousar por alguns minutos. Coloque uma bala branca sobre as orelhas para simular os olhos. Use um saco de confeitar para desenhar a boca e o nariz com o chocolate e desfrute. 2. Barquinhos de ovo para fazer com as crianças Dentro das receitas para crianças, esta é outra muito simples, que as crianças não só desfrutarão ver e comer, mas também preparar. É uma receita muito fácil, que vai lhes tomar menos de 30 minutos. Vejamos passo a passo o que é que se deve fazer. Ingredientes 1 pepino, 10 gramas 4 ovos, 24 gramas 4 fatias de presunto, 200 gramas 1 colherzinha de maionese, 5 gramas Sal e pimenta a gosto Preparo Coloque os ovos, para cozinhar em água com sal, durante 10 minutos. Quando já estiverem cozidos, passe-os para um recipiente com água fria e descasque-os. Corte os ovos pela metade longitudinalmente e tire a gema. Use um garfo para misturar a gema com uma colherzinha de maionese. Deve obter uma consistência de purê. Corte as fatias de presunto em triângulos pequenos. Dobre um triângulo e atravesse-o com palito, de tal forma que fiquem como a vela de um veleiro. Usando um saco de confeitar, recheie os ovos com o purê de gema e maionese. Adicione as velas de presunto em cada ovo e sirva-os com rodelas de pepino. Pronto! Esta receita simples é muito fácil, rápida e divertida. 3. Sanduíches de monstro para fazer com as crianças Definitivamente entre as mais divertidas receitas para crianças, os sanduíches de monstro são divertidíssimos de fazer. É importante que procure fazer, com que a criança trabalhe o máximo possível. Esta receita em particular envolve facas assim, tenha cuidado na hora de usá-los. Ingredientes condimentos A gosto 8 rodelas de pão branco ou integral 4 fatias de presunto 4 fatias de queijo 8 azeitonas 8 palitinhos Prepara usando uma faca e um copo, corte os pães no formato circular. Recorte as bordas do queijo de forma irregular. Estes serão os dentes de nosso monstro. Recheie o sanduíche com o presunto e os demais condimentos como molho de tomate, sal, pimenta, etc. Adicione as fatias de queijo. Coloque-as de tal forma, que pareçam dentes que sobressaem de uma boca. Para os olhos, atravesse duas azeitonas com dois palitos e insira-os em cima do sanduíche. Desfrute dos sanduíches com os pequenos. 4 Torta de queijo para fazer com as crianças O divertido das receitas, para fazer com as crianças, é que os pequenos se sentem parte de algo importante. Definitivamente, acreditamos que o preparo desta torta de queijo, fará com que se sintam muito orgulhosos do produto final. Ingredientes 1 molde de massa folheada já pronta Sal e pimenta, a gosto 200 ml de nata líquida 150 gramas de queijo ralado 180 gramas de ovos, 3 unidades Prepara o pré-aqueça ao forno em 180 ordinal masculino C Adicione os ovos em uma tigela e bata com um garfo Adicione um pouco de sal e pimenta, a gosto, aos ovos Adicione a nata líquida e continue batendo Coloque a massa folheada sobre um molde Tenha cuidado para não mexer o papel da massa, para evitar que ela colhe no molde Coloque o queijo ralado sobre a massa no molde Adicione os ovos batidos com a nata no molde e distribua-os bem com um garfo Asse durante 30 a 35 minutos Existem muitas outras receitas fáceis, para fazer com as crianças A questão está em procurar dar um giro aos alimentos mais comuns, como o sanduíche E fazer uma chuva de ideias com nossos pequenos Adicione a nata líquida e distribua-os bem com o sanduíche E fazer uma chuva de ideias com a nata no molde e distribua-os bem com as crianças ?